Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu quero hoje falar da Bíblia. Olha, eu tenho aqui duas. Essa eu estava em uma loja comprando uma capinha para o celular. Algo para o celular. E aí estava lá escrito, gratuita. E eu não perdi tempo, peguei esta. Temos esta daqui também, que é da Nadiele. Mas eu tenho a minha, que eu ganhei do pastor Ildebrando Paixão, da Assembleia de Deus na Madureira. Essa daqui eu já colei, mas ela é toda rabiscada, toda anotada. E essa daqui eu tenho um carinho muito grande por esta Bíblia. Enfim, esta Bíblia aqui é a que eu mais gosto. Pode estar toda acabada, toda destruída, mas é a que eu mais gosto. E hoje eu quero, vou deixá-los aqui do lado de mim, eu quero falar para você sobre Bíblia. Então fica comigo aqui no canal. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Comente também se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, se você está gostando do sermão. É, comente aí se você gosta dos vídeos aqui do canal. Compartilha com alguém. Tem grupos, tem Facebook, tem Instagram, tem alguma rede social? Compartilha com alguém. E não saia sem deixar o positivo, tá bom? Inscreva-se no canal também. Então vamos lá, vamos para o assunto. E eu quero falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Bom, meus amigos, anotado está. A palavra Bíblia vem do latim e grego, que significa livro. Um nome apropriado, já que a Bíblia é realmente um livro para todas as pessoas de todas as idades. E também para todas as pessoas em todos os tempos. É um livro sem igual, sozinho, em muita... em sua classe. 66 livros fazem parte da Bíblia. E eles incluem livros da lei, tais como Levíticos, como os Deuteromônio. Livros históricos, tais como Esdras e Atos. Livros de poesia, tais como Salmos, Eclesiastes. Livros de profecias, tais como Esaías, Apocalipse. E também de biografia, tais como o Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Temos também as epístolas, as cartas, escritas por apóstolo Paulo. E tais como Titus e Hebreu. O que é a Bíblia? Vamos falar. O que é a Bíblia e o que é os autores? Cerca de 40 autores humanos diferentes escreveram a Bíblia. Em épocas diferentes, em tempos diferentes. Ela foi escrita no período de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais, gente do governo, fazendeiro, pastores, médicos. De todas as diversidades. Surge uma unidade incrível. E também temos em mão um tema em comum e que a Bíblia é a nossa bússola e nos guia em tempos complicados. Então, a unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor só, que é Deus. Ele é o autor da Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus e escrito está. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os autores humanos só escreveram a Bíblia. O que Deus queria é que eles escrevessem. E o resultado foi a perfeita e boa e santa palavra de Deus. Escrito está em Salmos, capítulo 12, versículo 6. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O que é a Bíblia? Vamos olhar, então, as divisões. A Bíblia é dividida em duas partes principais. Temos a parte do Velho Testamento e a parte do Novo Testamento. Em um resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação. E o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Velho Testamento descreve fundamentos, preservações das nações de Israel. Deus prometeu usar o povo de Israel para abençoar o mundo inteiro. Escrito está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3. Uma vez que Israel tinha sido estabelecido como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação, através do qual a benção ia vir. Então, a família de Davi, Salmo 89, no versículo 3 e 4. Então, a família de Davi foi prometida um homem que traria a benção para todo o povo. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e até o 10. O Novo Testamento, então, para nós, traz como detalhe a vinda desse homem prometido, o qual o profeta Isaías fala. Então, seu nome, todos nós conhecemos Jesus Cristo. E ele cumpriu a promessa do Velho Testamento, por viver uma vida perfeita, correta, diante de Deus, morrer para ser o salvador, trazer salvação e ressuscitar dentre os mortos. O personagem principal nosso. O personagem principal nosso, quando olhamos para dentro da Bíblia, é Jesus Cristo. Ele é o personagem principal. O livro inteiro é sobre ele. O Velho Testamento prediz o quê? A sua vinda. E prepara o palco para a sua entrada. A gente olha lá para o Evangelho de João, no primeiro versículo, e vemos João Batista anunciando a vinda prometida do Senhor. Então, o Novo Testamento descreve sua vinda, seu trabalho para trazer salvação. E Cristo fez muito mais. Cristo também se compadeceu. Cristo também chorou. Cristo também ressuscitou os mortos. Curou os doentes, os leprosos. Fez muito mais. Então, mas o propósito era salvação para um mundo caído, para um mundo pecador. Jesus é mais do que uma figura só, histórica. Na verdade, ele é mais do que um homem. Ele é o próprio Deus, o qual está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Deus em carne. Deus em divindade. Então, a sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem como nós, para dar um retrato claro e compreensivo de quem ele é. Como é Deus? Ele é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. João, capítulo 1, versículo 14. E também lá, João 14, versículo 9. Temos então aqui um curso, um resumo. O resumo é que Deus criou o homem e colocou em um ambiente perfeito, sem morte, sem dor, sem nada do que você vê hoje. Então, no entanto, o homem se rebelou contra Deus. Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para que ele viesse ser. Deus colocou o mundo sob uma maldição. Por causa de quê? Da rebelião, por causa do pecado. Mas imediatamente colocou em ação um plano para restaurar o homem e toda a criação. Deus ama nós, seres humanos. Tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, para que a gente voltasse à glória original, como parte do plano de Deus, de redenção, Deus chamou quem? Abraão, para sair da terra da Babilônia e ir para a terra de Canaã, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Deus prometeu a Abraão, o seu filho Isaac e o seu neto Jacó, também chamado de Israel, porque Deus tem o poder para mudar nome, que ele iria abençoar o mundo através de seus descendentes. A família de Israel emigrou de Canaã a Egito, onde eles passaram a ser uma nação. Mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob a direção de quem? De Moisés. Então, deu a eles a terra prometida, Canaã, através de Moisés. Deus abençoou o povo, a lei, e fez uma aliança, ou seja, um testamento com eles. E eles permaneceram fiéis a Deus e não seguiram a idolatria das nações vizinhas, das nações que estavam ao redor deles. Eles iriam, então, prosperar. Mas eles, como é de natureza humana, sempre se rebelar, sempre cair, eles abandonaram a Deus e começaram a idolatrar ídolos. Então, Deus, em muitas diversas vezes, destruiu povos, nações. Destruiu nações. Mais ou menos 400 anos depois, durante o reinado de Davi e também o reinado de Salomão, Israel se solidificou com um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e também a Salomão que o descendente dele reinaria como um rei eterno. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel ficou dividida. As dez tribos do norte se chamaram de Israel e eles duraram mais ou menos 200 anos. E eles duraram mais ou menos 200 anos até que Deus os julgou por sua idolatria. Aí veio a Síria, levou Israel cativo. E mais ou menos 721 antes de Cristo, as duas tribos do sul, chamada de Judá, elas duraram mais tempo, mas eventualmente também abandonaram a Deus e a Babilônia levou eles cativo. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Mais ou menos 70 anos depois, Deus, graciosamente, trouxe os restantes dos cativos de volta à sua própria terra, a terra de Jerusalém. A capital foi reconstruída. Mais ou menos 444 anos antes de Cristo, Israel mais uma vez estabeleceu sua identidade nacional. Dessa forma, o Velho Testamento aqui termina. Então entramos no Novo Testamento. Entramos no Novo Testamento, começa mais ou menos 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo, através da mãe de Jesus Maria. Lá em Judá, Jesus era descendente, então Jesus prometido, descendente de Abraão, descendente de Davi, aquele que iria cumprir o plano bom e perfeito de Deus e redimir, trazer de volta nós seres humanos para viver em paz com Deus e voltarmos à nossa terra natal, voltar à nossa pátria celestial. E restauração recebemos da parte de Cristo. Jesus fielmente completou essa tarefa. Claro, foi tentado a desistir, foi tentado pelo inimigo, mas fielmente completou a tarefa. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos. A morte de Jesus Cristo é uma base para a nossa nova aliança, nosso Novo Testamento com Ele. Todo aquele que vai até Jesus através da fé vai ser salvo do pecado e vai ter o direito de viver eternamente ao lado dEle. Depois, então, olhamos para a sua ressurreição. Jesus enviou quem? Seus discípulos para anunciar as boas novas, pois escrito está, ide por todo mundo. Então, eles saíram anunciar as boas novas com grande poder e anunciar salvação em todos os lugares. Os discípulos de Jesus saíram em todas as direções, inclusive eu também sou um discípulo de Jesus e também estou anunciando a você boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. E eles vieram pela Ásia Menor, Grécia e por todo o Império Romano. Então, o Novo Testamento termina com uma profecia em que o qual nós fielmente aguardamos, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele virá, e todo olho verá, e Ele vai julgar o mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Deus abençoe você, e eu hoje falei sobre a Bíblia. E eu quero terminar este vídeo me lembrando da canção de um irmão, do irmão Pedro, que tem uma canção que ele canta, que eu gosto muito, que fala da Bíblia. Eu agora aqui não lembro, mas essa canção é uma canção linda e maravilhosa. Deixe o seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. E leia mais a tua Bíblia, tá bom? Seja ela igual a minha, toda acabada ou não. Mas leia ela. Até mais.